Milhões e milhões de vidas Vão ouvir quando a trombeta ecoar Não existe outra saída Todos os joelhos terão que se tocar Na presença do Deus de Israel Não há quem consiga fugir Todos terão que estar preparados Se não quiser ficar aqui Não deixe o mundo te enganar Tudo que o mundo te oferece é ilusão A tua vida pertence ao rei da glória Entregue agora a Jesus o teu coração Quando eu chegar no céu Quero ver as mãos curadas Que foram pregadas lá na cruz Suas mãos a visão do meu rosto Aleluia, quero abraçar Jesus Coisa linda é ouvir Jesus chamando Filho meu, eu vim te buscar Com a igreja subirei triunfante Aleluia, no coral eu vou cantar Glória, aleluia, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Quando eu chegar no céu Quando eu chegar no céu Quero ver as mãos curadas Que foram pregadas lá na cruz Suas mãos alisando o meu rosto Aleluia, aleluia, aleluia Quero abraçar Jesus Pois a vida é ouvir Jesus chamando Filho meu, eu vim te buscar Com a igreja, aleluia, aleluia Com a igreja subirei triunfante Aleluia, no coral eu vou cantar Aleluia, no coral eu vou cantar Aleluia, no coral eu vou cantar